Pois é, Eduardo, mesmo com a pandemia do coronavírus e a orientação das autoridades de saúde para que se evitem qualquer tipo de aglomeração para evitar a disseminação do vírus, milhares de pessoas lotaram os portos do Paraná no final de semana. Somente em Porto Rico, cerca de 18 mil pessoas passaram pela prainha, onde um homem de 28 anos morreu afogado. O corpo de Rafael de Paula Martins foi encontrado na manhã desta segunda-feira, mais de 12 horas após o afogamento. De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada no fundo do rio, a cerca de 50 metros de onde se afogou. Ainda de acordo com os socorristas, outro homem que estava com Rafael também se afogou, mas foi socorrido por outros banhistas e sobreviveu. Ele contou que ambos estavam em um local que dava pé, mas acabaram caindo em um buraco e não conseguiram retornar às margens do rio. Circulam nas redes sociais vídeos do local com muitas pessoas. E ainda de acordo com banhistas que estavam em Porto Rico, a aglomeração de pessoas e de lanchas dificultou a localização do corpo de Rafael Martins após o afogamento. Agora eu volto com você aí no estúdio, Eduardo. E ainda de acordo com as pessoas que estão em Porto Rico, a aglomeração de pessoas que estão em Porto Rico, a aglomeração de pessoas que estão em Porto Rico.